Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês mais uma vez no ano. Acho que é uma iniciativa do Jorge, já se tornou uma tradição na história do racionalismo, esses cursos anuais, uma oportunidade de a gente se encontrar, uma oportunidade de a gente estudar a doutrina, uma oportunidade de a gente trocar ideias sobre temas importantes que cada vez, todo ano a gente vai vendo uma melhora, vai ficando cada vez mais, a gente vai pegando prática, conforme a gente vai tendo a oportunidade de estar discorrendo sobre alguns temas que o Jorge propõe pra nós. Esse ano, na verdade, acho que não fui proposto, foi assim, sobrou esse, estou aqui. Mas eu gostei muito do que sobrou, achei que foi muito bom. Pelo menos deu pra estudar bastante, dignidade e esforço. E a ideia é a gente poder fazer a relação disso com os princípios da doutrina, como é que a gente trata sobre o enfoque da doutrina, tanto o tema dignidade quanto esforço. Então eu vou tratar um por um, quer dizer, e aí poder falar de dignidade, depois falar um pouco sobre esforço, e aí espero que transmita bem o que eu pude absorver dos dois temas. A dignidade, todo mundo acaba indo nos dicionários pra gente poder trazer a definição do tema dignidade, ele é um modo de proceder que transmite respeito, autoridade, honra, nobreza. O modo de proceder é uma forma de comportamento, quer dizer, como é que a pessoa se comporta. Na verdade ela se comporta dessa forma porque ela tem determinados atributos, porque ela tem determinados caráter que a faz agir dessa forma, de uma forma digna. É a qualidade do que é nobre, elevação, grandeza, moral. É uma autoridade moral que dá a questão da honestidade, da honra, da autoridade, da gravidade, no sentido da forma mais grave, mais absoluta de agir. Respeito aos seus valores ou sentimentos, amor próprio. Quer dizer, quando a gente olha o termo e a coisa que vai transmitindo, é a pessoa digna, é a pessoa que se comporta de uma forma que dá o sentido de honra, de autoridade, de honestidade, que a gente, de certa forma, admiração, respeito, que trazem em nós esse tipo de sentimento quando a gente se relaciona com uma pessoa digna e traz a si mesmo o sentimento quando a gente se vê como uma pessoa digna. E é por isso que fala de respeito aos seus valores, ao seu sentimento, ao amor próprio. Tem uma frase que eu fui buscar também na internet, que para mim é aquela que a gente vai buscar e alguma coisa que, de certa forma, faz sentido para a gente. É assim que a gente vai filtrando e selecionando. É o autorrespeito é a raiz da disciplina. A noção de dignidade cresce com a habilidade de dizer não a si mesmo. De Abraham Lincoln, que no fundo, se a gente for traduzir isso para uma linguagem racionalista cristã, a dignidade é o exercício do comando de si mesmo. O comando das nossas ações é a gente poder ter a autodisciplina de dizer não a nós mesmos. Em tomar as decisões, que elas não sejam as decisões mais fáceis, mas sejam as decisões certas e as decisões que nos deixam com a consciência tranquila. Se a gente vai agindo desta forma, a gente vai tendo um comportamento digno. E aí a gente, levando isso um pouco mais, avançando um pouco mais, a gente pode chegar e falar, mas quais são os... Por que a gente não agiria desta forma? O que nos leva a não agir desta forma? E é o que eu estou chamando dos inimigos da dignidade. Um dos inimigos da dignidade é o medo. O medo que a gente acaba tendo das consequências que nós vamos sofrer de agir com as decisões mais difíceis, elas são decisões que têm consequências. Por isso que elas são mais difíceis. Porque as consequências são mais difíceis. Com relação às incertezas que a gente possa ter com as decisões, ao futuro, quem tem muito medo em relação ao futuro, tende a não tomar decisões dignas, a não ter um comportamento digno. Um outro inimigo é a gente estar o tempo todo terceirizando a responsabilidade. Ou seja, como é um domínio de nós mesmos, quando a gente não tem ou tem um comportamento que não nos move, não nos sentimos no comando das nossas ações, a gente naturalmente tende a não ter um comportamento digno. Em diversas situações a gente transmite isso com os nossos comportamentos. É quando a gente passa a responsabilidade para o terceiro. Eu agi dessa forma por causa da conjuntura. Eu agi dessa forma devido ao meu estado de saúde. Eu agi dessa forma porque fui agredido por alguém e eu tive que reagir. Na verdade eu não agi, eu reagi. Esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, leva a não tomarmos decisões ou termos comportamentos dignos. A gente ter decisões fáceis, como eu já falei, todos agem dessa forma, por que eu vou ser diferente? Ao nós parametrarmos a nossa... Ao nós nos conduzirmos pensando em como vamos ser vistos ou como as outras pessoas agem, ou seja, não sair da média da população e nos nivelar por baixo, aí então nós estamos efetivamente no caminho de decisões indignas ou de comportamentos indignos. Um histórico de fracassos, quer dizer, a gente não pode negar que vem muitas pessoas nos procurar na nutrina, com um histórico de fracasso, uma vida em frangalhos, cheio de erros em série cometidos. Quer dizer, essa pessoa na cabeça dela, ela já tem a visão de um perdedor. E daí a pergunta que ele mesmo se faz, é como eu posso manter a cabeça erguida? Se eu olho para trás, eu só vejo o erro. E aí é a questão de como é que a gente sai, isso é um grande inimigo dos comportamentos indignos. As pessoas vão acumulando fracassos e vai sendo cada vez mais difícil ela ter um comportamento de que ela olha e fala, esse é um comportamento digno. E a própria influência de amigos, essas pessoas acabam se cercando pela lei de atração de outras pessoas perdedoras, de outras pessoas indignas. E aí, o que os meus amigos vão dizer se eu agir dessa forma digna? Eu começo a me relacionar com pessoas indignas e acho que a indignidade, a forma indigna de se comportar é uma forma natural. Aí a gente chega num outro estágio muito mais difícil de conseguir se recuperar e ter atitudes dignas. Mas nós temos amigos da dignidade. Ou seja, são aqueles fatores que ajudam a termos comportamentos dignos. Um desses fatores é naturalmente a força espiritual. Quer dizer, é por isso que nas nossas casas a gente a primeira coisa é fortalece o espírito, para o espírito poder de novo, mesmo com histórico de fracassos, mesmo cheio de influências negativas à sua volta, ele poder sair disso e vencer essas primeiras barreiras para começar a ter atitudes mais dignas daí para frente. Quer dizer, a convicção de que mesmo se errar, terá energia para corrigir os seus erros. Essa crença, essa força, ela vai ter na medida que a gente vai fortalecendo o nosso espírito. E o histórico de sucesso. Quer dizer, as decisões, muitas pessoas que têm o histórico, ao contrário do histórico de fracasso, o histórico de sucesso, aí é muito mais fácil. Quer dizer, as pessoas que vão errando menos na vida, vai ficando cada vez mais fácil elas conduzirem, mais chances elas têm de não errar. A consciência é um grande amigo da dignidade. Elas são os juízes das nossas decisões. Essas são as decisões que a gente toma e que não tiram o nosso sono. Quer dizer, daí a gente pode estar tranquilo de que a gente está tendo um comportamento digno. E, naturalmente, aí a gente se cerca num círculo virtuoso de amigos que vão dizer para nós exatamente o contrário. Ou seja, para nós mesmos, como é que eu tenho a coragem de agir de uma forma indigna? O que os meus amigos vão dizer disso? Quando eu tiver a condição, quando eu tiver chegado nesse estágio, aí eu já fui, meu histórico de comportamentos dignos já é bastante elevado, bastante grande. E eu pulando para o outro tema, que é definição do esforço. É um intenso emprego de forças e energias, física, moral, intelectual, para dar conta de um determinado empreendimento, satisfazer um desejo, realizar um sonho ou ideal, cumprir um dever. Uma outra forma é uma ação penosa, difícil, que exige empenho, diligência, obra, trabalho, atividade. É a capacidade de se recrudecer o ânimo e vigor em face de determinada atividade ou objetivo, buscando superar obstáculos que se interpõem à sua realização. Está animado, estimulado, é o zelo exacerbado para vencer dificuldades. Fazendo uma observação exatamente da força espiritual que anima, ela está muito envolvida com a capacidade do esforço. O espírito forte, ele está o tempo todo animado, ele se esforça mais. A força moral para enfrentar situações de perigo ou adversas, coragem, valentia, intrepidez, uma atenção cuidadosa, aplicação do desempenho de uma tarefa, diligência, dedicação, zelo, passam todos a ideia do que significa o esforço. E tem uma frase de Johann Goethe que fala genialidade é esforço. Ou seja, de que a pessoa pode ser brilhante, mas sem esforço, sem a disciplina e a diligência de fazer acontecer. Isso é o que traduz uma atitude genial. Quer dizer, não existe, a pessoa é um mito, a pessoa que é gênio e que não se esforça. Claro que se esforça, todo mundo se esforça. Não há como não ter um grau de esforço, um grau de ação do espírito para que ele possa realizar alguma coisa. E da mesma forma, na questão anterior, a questão dos... quem são os inimigos do esforço? A questão da abundância. Condições extraordinariamente favoráveis levam à acomodação. Isso, pessoas que têm condição muito boa de poder fazer de vida, material, e tudo elas se esforçam menos. É uma árvore numa planície, sem vento, sem a influência forte da natureza, ela acaba ficando porosa, uma madeira frágil, uma madeira que se desfaz facilmente. E também tem um outro inimigo que é a fartura. É do farta tudo. É as condições extraordinariamente precárias que levam à desolação. Quando a pessoa tem uma situação tão ruim, tão difícil, a chance dela ficar desolada, desesperançada, é grande. E é natural que ela acabe, num certo momento, se estafando de tanto esforço necessário para sair daquela situação. E quantas pessoas não nos procuram num estado como esse, numa vida materialmente muito complicada, que o espírito vem realmente buscar este ambiente exatamente para forçar até o limite da sua capacidade, o esforço, é ele não perder a condição de se esforçar. E o espírito escolhe isso. Por N razões, por o histórico de outras encarnações, mas ele escolhe essas situações sabendo do risco de acontecer exatamente isso, de se desolar no meio do caminho. Mas faz parte da evolução, faz parte da condição que o espírito se impõe. Outro inimigo do esforço é a consciência de si. Na verdade, ao contrário, quando você não tem a consciência de si, é um atributo que está no nosso capítulo 4, quando a gente não tem esse atributo desenvolvido, a gente acaba achando que é mais ou achar que é menos do que realmente é. A gente perde a noção do que a gente realmente é. E aí a gente acaba não adequando a nossa capacidade na realização. A mesma coisa que é a indisciplina, que é muito isso. Quer dizer, a pessoa que se esforça muito, ela tem a força de vontade muito forte, totalmente atrelada à questão do esforço, o atributo da força de vontade muito desenvolvido. Então, é uma pessoa que tem um motor atrás de si que empurra para a ação, não importa a condição material, não importa a diversidade. Só que isso, sem a indisciplina, é que nem uma bexiga que a gente solta o ar. Ela fica vagando sem rumo. E isso é um desperdício enorme de energia. Quer dizer, há que se ter a disciplina para poder pensar, refletir e canalizar o esforço. Porque senão é um esforço que patina e desgasta desnecessariamente. E o histórico de fracassos, que é essa sequência de erros que vão, evidentemente, dificultando muito o espírito a manter a animação, o estado de ânimo para poder continuar se esforçando para melhorar. E quais são os amigos? A vontade, a força de vontade, sem dúvida nenhuma, é o principal atributo que o espírito tem. É esse atributo que, às vezes, vai lapidando encarnação por encarnação. Então, tem espíritos que vão, e é por isso que muitos acabam escolhendo situações adversas exatamente para desenvolver mais fortemente esse atributo, que é o motor que não permite o espírito se acomodar. As condições são tão adversas, mas tão adversas que não tem como se acomodar. Uma pessoa que nasce num lar pobre, num ambiente frio, num ambiente de dificuldades e intempéries muito fortes, ele não consegue não trabalhar. Ele não consegue não lutar pela sua sobrevivência, porque senão ele morre. Então, quando o espírito escolhe essas situações, ele sabe que, assim, ele vai ser forçado a desenvolver essa competência de um jeito ou de outro, esse atributo de um jeito ou de outro. O outro amigo do esforço é o conhecimento, a educação, a cultura. Porque o conhecimento, quanto mais a gente tem, mais a gente sabe que não tem. E quanto menos conhecimento a gente tem, mais a gente acha que tem. Por ignorância pura. Entendeu? Quanto mais a gente estuda, mais ignorante a gente se sente. E mais a gente busca o esforço. Mais a gente vai atrás. Então, esse é um grande amigo do esforço. A força espiritual, sem dúvida nenhuma, essa capacidade animada, como a gente já falou várias vezes, e o próprio histórico de sucesso que nos leva a gente estar o tempo todo se esforçando. Era isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.